Na zona rural de Ubaporanga, olha só, mudamos de cidade. A Polícia Militar cumpriu na manhã desta quinta-feira um mandado de busca e apreensão e de prisão também no córrego do Barracão. Segundo a Polícia Militar, um aplicativo de mensagens era utilizado para o tráfico de drogas. Um homem de 32 anos que estava foragido da justiça e a mulher dele foram presos. O cabo Juliano Santos, ele estava nessa ocorrência, ele vai contar como é que aconteceu tudo. Nós fomos averiguar a situação, levantar as informações e nós, ao consultarmos os dados, nós verificamos que o esposo dela, ele teria mandado de prisão em aberto. Foi solicitado à justiça o mandato de busca e apreensão para realizar a prisão e verificar a situação do tráfico de drogas, se procedia ou não. Nesta manhã foi realizado o cumprimento do mandado de busca e prisão. Foi realizada a prisão do autor. Na casa foi encontrado dois tabletes de maconha, um cigarro de maconha, mais uma porção de maconha. E também foi feita a apreensão dos celulares do casal, que vão comprovar a veracidade das informações. Tanto o esposo quanto a mulher tem passagem pela polícia, ele por furto, assalto, ela já por tráfico de drogas e agora as demais informações vão ser adquiridas pela polícia civil ao verificar os celulares dos autores.